bom dia pessoal aqui somos do canal nato harmony estamos hoje mais uma vez aqui para mostrar para vocês o manejo pressafo já estamos aqui no período da primeira semana de maio já estamos começando aqui a preparar nossas caixas nossos enxames aqui para que a gente possa mostrar para vocês como é que faz esse manejo a preparação aí para o período da safra estamos mais uma vez hoje aqui já mostrando para vocês como é que vamos fazer tá meu esposo está aqui já está procurando aqui as caixas jogando um pouquinho de fumaça para acalmar os enxames já estamos aqui com nossas caixas de alimentação os alimentadores vamos mostrar para você aqui passo a passo hoje não se esqueça de se inscrever no nosso canal deixe seu like seu comentário ative o sininho e vamos lá vamos lá para pegar mais essas dicas essas informações preciosas que estamos dando para vocês aí de graça no nosso canal bom dia bom dia galera lembrando que é só importante vocês estarem atentos essas dicas porque como o meu esposo falou para quem quer ir para mega produção você tem que fazer tudo certinho se a abelha não tiver bem nutrida bem alimentada ela não vai fazer a mega produção ela vai ficar produzindo só um pouco de mel é igual nosso corpo que a gente precisa se alimentar bem para a gente produzir mais trabalhar vai dar mais desempenhar mais trabalhos e vamos aqui partir para a primeira caixa a primeira caixa que nós vamos estar fazendo é a troca do fargo velho certo pessoal e o manejo pré-safra e o manejo pré-safra é isso vamos aqui na primeira semana de maio para nós estarmos fazendo o momento mais esperado do canal dos inscritos do canal dos telespectadores que é o manejo pré-safra e o manejo pré-safra é isso o manejo pré-safra é o manejo onde você que é apicultor iniciante você que é apicultor velha guarda que está cansado de colher uma melgueirinha dois melgueirinha três melgueirinha ou quatro melgueiras com esse manejo aqui você vai aprender a estar tirando dez melgueiras ou quinze melgueiras dependendo da florada que vai estar do ano 2024 o que é o manejo pré-safra o manejo pré-safra é um manejo onde você vai vai turbinar os seus enxames para que para que você venha ter uma super colônia para que a super colônia para você obter a mega produção de mel olha aqui o enxame já estão bem populoso tem outras caixas ali tem outra caixa no segundo apiário nós vamos estar mostrando aqui o manejo nesse apiário você pode fazer esse manejo se você tiver uma caixa duas caixas dez caixas cinquenta caixas cem caixas quinhentas caixas ou mil caixas o primeiro manejo o primeiro passo do manejo pré-safra você tem que popularizar a sua colmeia popularizar o seu enxame para que? para que você venha ter começar a safra de mel com cem mil abelhas ou mais de cem mil abelhas por que isso? porque precisa disso para obter a mega produção de mel? porque de cem por cento de um enxame tanto onde faz de ser pequeno ou de ser grande ou de ser super populoso populoso é que de cem por cento de um enxame quarenta por cento são de campeira por exemplo se você tiver um enxame de dez mil abelhas você não vai colher nenhuma colher de mel por que? porque são poucas as campeiras que vão para o mato colher o néctar se você tiver uma população de enxame com cem mil abelhas você vai ter quarenta mil campeiras colhendo o néctar colhendo o néctar das flores para fazer o mel então é isso como é que você tem que turbinar o seu enxame? primeiro manejo da pré-safra que é hoje troca de favo velho é essencial você está trocando favos velhos da sua colmeia o manejo pré-safra você tem quatro sistemas o primeiro passo que nós vamos fazer hoje vamos ensinar para você hoje primeiro passo é alimentar com xarope e o gligopan você tem que alimentar com 50 gramas de bife proteico e também o gligopan aqui ó o xarope você tem que usar de dois litros a seis litros por semana e meio quilo de bife proteico semana aqui ó aqui ó aqui eu poderia estar usando dois alimentador de um litro mas não estou usando um alimentador de dois litros e meio certo e você pode estar usando esse alimentador ABS aqui que nós projetamos nós fizemos aqui ó você pode estar usando de fábrica com aquele de plástico nós optamos por esse optamos por esse porque esse aqui é praticamente custo zero filma aqui filha para o povo ver ó é um alimentador custo zero você vai pegar quatro seis pedacinhos de tábua desse tamanho aqui vai fazer o seu alimentador vai colocar a garrafa lá dentro olha aqui o efeito aqui ó faz o mesmo mesmo efeito do de fábrica só sua abelha que tem acesso a ele ó se você tiver esse ou tiver o de plástico é você não faz a mega produção de mel com o alimentador de garrafa pet você não faz então nós vamos já deixar bem claro aqui para você certo? vamos com o vídeo vamos com tudo vamos que vamos vamos mostrar esse manejo lembrando que alimentação é o essencial aqui ó você tem que colocar de dois litros a seis litros por semana e meio quilo de bife proteico por semanas o manejo pré safra ele inicia o primeiro manejo nele dois meses dois meses antes da safra do mel dois meses antes da florada principal então pessoal é isso aí venha conosco venha aprender e lembrando para cada um litro de xarope você tem que usar 35% do glicopan promotor de crescimento e no xarope no xarope você usa 35% para cada litro e no no bife proteico você pode estar colocando 20% de glicopan no bife proteico certo pessoal fica a dica aí para vocês vamos com o manejo vamos com tudo vamos com tudo vamos com tudo chegou na piário você colocou aqui ó o chame top bem forte o chame aqui era aquele chame que nós nós trocamos nós trocamos da caixa de 15 anos que era do rapaz ele tinha abandonado o ramo ele nos deu a caixa e nós pegamos essa pedra ele é muito boa de provas vamos pessoal troca de favo velho é isso o favo velho porque é essencial você trocar o favo velho vem aqui que eu vou mostrar aqui ó o alvélo a rainha já não consegue mais colocar o seu abdômen aqui e efetuar a postura né seu enxame vai ficar um enxame fraco vai ficar um enxame que não vai ter muito desenvolvimento porque a rainha precisa estar com a sua postura para fazer o enxame crescer aqui ó favo velho é isso aqui ó não tem utilidade dentro da caixa filma aí para o povo ver ó manejo pré safra primeiro manejo troca dos favos velhos pessoal troca dos favos velhos ó se tiver um pouquinho de mel você pode estar deixando na boca da caixa que as abelhas vão estar chupando vocês podem estar trocando dois quadros três quadros até o máximo cinco quadros olha esse quadro aqui eu já não vou trocar ele porque? porque ele está com postura ó cria madura olha a belezinha do quadro aí olha o outro lado isso aí é o manejo pré safra vou estar colocando ele de volta sem estressar o enxame sem estressar o enxame então é isso aí aqui ó tirou os favos velhos você pode vir com a cera alveolada você pode estar colocando a cera lisa olha a cera não está violada ela está lisa vou mostrar para vocês como elas puxam também na cera lisa para vocês verem e para você e para você que não tem cera alveolada você por exemplo não tem cera alveolada no seu estado é ruim de conseguir a cera alveolada está vendo aqui ó a cera você pode estar cortando bem aqui ó cortando bem aqui e colocando na caixa que elas vão puxar a cera nova certo? é isso aí filma lá filha para o povo ver a vivacidade da abelha aí ó então pessoal o primeiro passo troca de favo velho se você não trocar favo velho a rainha vai ficar impossibilitada de estar fazendo a postura agora aqui trocamos três favo velho agora vou estar aqui baforando a fumaça vou baforar aqui ó três favos velhos foram trocados na caixa aí aqui agora vou estar tampando a caixa você pode estar aqui ó se você não tiver o se você quiser tirar a melgueira você tira se você não quiser não tem problema a caixa já foi feita agora aqui ó vou mostrar o núcleo aqui daquela divisão que foi feita para vocês verem olha aí como está o núcleo cima ou mais de perto que o povo vê ó o núcleo está repleto de abelha tomado de abelha no segundo manejo da pré safra nós vamos estar já passando para a caixa padrão o núcleo bem bem forte o núcleo top então pessoal o manejo da pré safra é isso troca de favo velho alimentação líquida e alimentação do bico proteico viu aqui que nós trocamos três favos velhos aqui nessa caixa nós não vamos trocar o favo velho porque nós trocamos ele na safrinha e aqui nós também vamos estar efetuando a troca do favo velho essa aqui ó vamos estar iniciando vamos estar iniciando vamos estar iniciando você aprender todo passo a passo e aí nós vamos ter que ver está fazendo a substituição dos favos velhos, é obrigatório, é essencial você fazer isso troca dos favos velhos, você não vai ficar 10 anos com o mesmo favo né sei que não, a rainha vai ficar impossibilitada de fazer a postura esse manejo aí é simples, é fácil, nós somos o único canal que ensinamos isso aqui todos os passo a passo para você aprender, todos os passo a passo, o básico é o avançado então deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, manejo pressaço primeiro passo, troca de favos velhos segundo passo, o primeiro manejo, você vai trocar os favos velhos você vai alimentar com xarope, com promotor de crescimento, você vai estar colocando aqui ó, vou mostrar para vocês esse quadro aqui, como ele está aqui ó, quadro só de mel ó, muito mel o quadro, o quadro que tem própolis, olha aqui a própolis própolis, olha aí pessoal, a própolis, isso aqui que é própolis própolis pura, olha aí esse quadro aí ó, olha como ele está, só mel, vamos estar mostrando aqui para vocês ó, ó vendo aí ó, puro mel então esse quadro vai ficar aqui, vou estar, vou estar pegando um quadro aqui de cera você está vendo aí que a cera não foi alveolada, muitas das vezes você não tem o cilindro aí você vem ó, pode estar colocando aqui ó, vou estar mostrando para vocês no outro, no outro manejo, como elas já puxaram elas puxam pessoal com cera, se você não tiver a cera você pode ficar tranquilo que elas puxam aí ó, quase foi aqui vou estar pegando outro quadro troca de favo velho o manejo da troca de favo velho é isso você escolhe os quadros que não tem postura aqueles quadros escuros quadros que estão secos e elas vão puxar e a troca dos favos velho aqui era um quadro que eu tinha colocado sem lâmina, olha como elas já estão puxando aí ó isso aí é para você que não tem condição às vezes não tem cera na sua região a última divisão que nós mostramos que nós não levamos abelha no quadro vou estar mostrando aqui aquele quadro vazio ó começaram a puxar ó elas vão puxar normalmente vou estar mostrando o outro que nós trocamos aí a cera cera nova é muito bom você obter com a cera nova a renda vai puxar muito vai puxar muito muito rápido é isso aí galera agora aqui ó trocamos aqui o quadro troca de favo velho troca de favo velho agora você vem aqui ó Coloca o meu queirão Coloca a meu queira Baforou a fumaça em cima Você vem com a tampa Colocou a tampa Certifique que está bem Bem verdadeira Aí Agora você vem com a telha Colocou a telha Isso aqui é próprio Olha aí Isso aqui é remédio Olha o enxame como está Então pessoal O manejo é esse Manejo da pressa Manejo da pressa Alimentação Troca de favo velho Se você não trocar os favos velhos Sua rainha vai ficar impossibilitada Aí Agora Após você efetuou A troca dos favos velhos Você vem com o xarope Filma aqui Filma aqui Filma para o povo ver Olha aí Xarope Um promotor De crescimento Olha as abelhas Como já estão chegando Aí Agora Você venha Lá fora a fumaça Para não morrer a abelha Aí você venha Com a tampa Olha como ele é eficiente Filma aqui para o povo ver Tampou aqui Só sua abelha Que tem acesso A ele E isso nós vamos fazer Sucessivamente Aqui Vamos estar colocando O xarope Fora a fumaça É para não morrer a abelha Você vem aqui Olha Vamos partir para o outro Isso aqui é alimentação líquida Trocou os favos velhos Alimentou Aí vamos agora partir para o O outro passo Vamos aqui agora partir para o outro passo Que é alimentação Proteio Tchau 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 E vai ver como o chame Vai bombar Já tem abelha comendo Você tapou aí Certifico que a caixa está bem vedadinha Bem tampadinha Aí O primeiro passo O primeiro passo é esse Alimentação Bife proteico Xarope E troca de favo velho É no manejo pré-safo que você também Troca a rainha Mas não é agora É lá na frente Na segunda alimentação Você vai ver se a rainha Se ela conseguiu Fazer a postura Ou se ela ficou na mesmice Se ela ficou na mesmice É que ela já está uma rainha esgotada O tempo dela já acabou E você precisa fazer a enxertia Se você não souber fazer A enxertia no manejo espanhol Você pode estar deixando ela puxar Fazer a puxada natural Como de um núcleo Você pode estar eliminando ela Se você quiser também Você pega um quadro De um enxame bem top Produzido bem melhor E pode estar enxertando naquele lugar Se você quiser também No primeiro passo Hoje Fazer divisões Você pode estar fazendo A divisão também São quatro passos No manejo pré-safo Divisão Alimentação Troca de favo velho Né? Troca da rainha E a troca da rainha Então pessoal O nosso vídeo de hoje é esse Está ensinando a você Produzir 80, 100 Até 150 quilos de mel Por colmeia E venha conosco Vamos aprender todo o passo a passo Que ele foi até no abraço Do seu irmão Denis Estamos aqui Qualquer dúvida Você pode estar deixando Nos comentários Ok pessoal? Muito obrigado a todos Ficam com Deus E até a próxima Vamos estar colocando O resto dos bifes proteicos O resto dos alimentos Nas outras colmeias O processo é o mesmo Certo? Ficam com Deus E até a próxima Valeu